E aí corredores, hoje fazer um treino guiado aqui, saindo da igreja da guia e indo em direção às ruínas de bom sucesso, lá em Lucena ou não é Camila? Isso aí, bora lá! Onde mora a ternura, onde a chuva me alaca, onde água mole perfura, dura a pedra da mágoa Eu tenho o tempo do mundo, tenho o mundo afora Quando o carinho acontece, quando a garoa é macia e se cura e se esquece A dor num canto vazio, eu tenho o tempo do mundo, tenho o mundo afora Eu tenho o tempo do mundo, tenho o mundo afora Eu tenho o tempo do mundo, tenho o mundo afora Eu tenho o tempo do mundo, o mundo afora Onde a alma se lava, aonde o corpo me leva Onde a calma se espalha, aonde o porto me espelha Eu tenho o tempo do mundo, tenho o mundo afora Eu tenho o tempo do mundo, tenho o mundo afora Quando me lembro de tudo, quando me visto de nada E me chove de escuro, quando você me esperava Eu tenho o tempo do mundo, tenho o mundo afora Eu tenho o tempo do mundo, tenho o mundo afora Eu tenho o tempo do mundo, tenho o mundo afora Eu tenho o tempo do mundo, mundo afora Onde mora a ternura, onde a chuva me alaga Onde água mole perfura, dura a pedra da mágoa Eu tenho o tempo do mundo, tenho o mundo afora Eu tenho o tempo do mundo, tenho o mundo afora Quando o carinho acontece, quando a garoa é macia Se cura e se esquece, a dor num canto vazio Eu tenho o tempo do mundo, tenho o mundo afora Eu tenho o tempo do mundo, tenho o mundo afora Onde a alma se lava, aonde o corpo me leva Onde a calma se espalha, onde o corpo me espelha Eu tenho o tempo do mundo, tenho o mundo afora Eu tenho o tempo do mundo, tenho o mundo afora Eu tenho o tempo do mundo, tenho o mundo afora Eu tenho o tempo do mundo, o mundo afora Com 12 quilômetros a gente chegou aqui nos ruínos E o interessante aqui, o mais legal É que essa árvore, ela dá sustentação em uma das colunas da parede Está indo para o mirante que tem aqui na frente agora Ele é bem bonito Uma colher de amor purinho Um burburinho da manhã Três dedos de leite quentinho Um céu gigante, um avelã Um bem me quero, um sim, uma cereja Um sonho ardente de hortelã Três mil carinhos na bandeja E um abraço de casfal de lã E lá fui eu Pro caldeirão E lá fui eu Todo enfeitiçado pro seu coração Já boticava dos olhinhos Um chocolate de batom Abra cadabras em potinhos Uma lembrança, um cheiro bom Quase chegamos no finalzinho do treino Vai dar um pouco mais de 15 quilômetros Um treino bem, tranquilo De boa O pessoal vim conhecer aqui as ruínas de bom sucesso Muita gente já conhecia, mas nunca tinha vindo aqui correndo E é muito legal essa experiência É trilha, ó Como eu disse, é bem tranquila Na maioria do... Na maior parte do trajeto plano Passa por canavial Plantação de coco Tem alguns mirantes E o ponto alto É a ruína Que é bem bonita Pra encerrar o treino aqui agora Vamos de boiar Agora é a crioterapia, né? Depois de amanhã Que o lobo eu Ai, a água vai ser lá Tá logo bem preocupada Que o lobo eu Eita